Já passou vergonha na cama por não aguentar nem um minuto com aquela pessoa especial? Ninguém quer passar por isso. Quer tratar disso em um mês no máximo e totalmente discreto e online? Primeiro link na descrição. E ainda de quebra, pra melhorar ainda mais, leva inteiramente grátis esses três bônus. Então gente, hoje é domingo, o pé de cachimbo, o cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco. E por favor, bate no saco dos caras chatos que vêm aqui no meu canal chorar porque não aceitam a votação. Cara, você quer pagar de bonzão que superou, que venceu na vida, mas fica de mimimi por causa de comentário, de vídeo, cara. Por causa de react. Vai enfrentar a vida feito homem, para de chorar, mano, na moral, caralho. Seguinte, gente, com 52% dos votos, né, meu cabelinho de alfafa aqui do Batutins. Raikais, Happy Lord, muita gente pediu essa música aqui, pediu até para eu fazer o react do Xamã com o Iluminado. Gente, falta de oportunidade não será o caso, pode ter certeza. Só que antes, gente, se você viu o anúncio no começo, meu link na descrição se ficar interessado. Acho que vale a pena. Afinal de contas, patrocinou aqui o canal. Muito obrigado. Roda a vinheta e bora conferir Happy Lord. Será que vai competir com o Happy God do Eminem? Eu acho que não. Mas enfim, roda a vinheta. Ei, gente, Luciano aqui. Seguinte, bora conferir esse Happy Lord. Deixa eu ver quantos milhões de views tem isso aqui. 151 milhões de visualizações. Caralho, velho. Os caras ganham dinheiro aqui até para limpar a bunda se quiser. Enfim, vamos ver de qual é que é disso aqui bem agora. Ó, o barulho maravilhoso de um helicóptero. Gente, meu sonho é andar de helicóptero. Os caras já começam no helicóptero aí. E aí, desgraceiros que eu tô aqui, caralho. Será que eu preciso ativar a legenda do campo do televisor? Tá, enfim, eu vou ativar uma coisa que eu tô acostumado. Aí entrou a BMW, outro sonho meu. Ei, caralho. Agora entendi o porquê do título. Lutei pra entrar e não vou sair. Os que não pertencem eu devolvi. Rácido no metal, causa efeito letal. Teto baixo, despreme, respira. Quem pirata na mira da minha firme, então me espera, recupera o fôlego. Se comendo, não morre, nunca caio, não tento a sorte. Vou de stop no flow, metode. Não é pra quem quer, tu é pra quem pode. Nosso destino é uma caixa de surpresa. Deu para você, pra me dizer que é ser predador ou presa. Percorri pela beira da até a sorte me dizer, menino, você tem um aval. No tempo eu sei, se eu elevo no peito, o excesso é essencial. É muito bom não se acomodar, satisfação se o verso ecoar. Vem ter poupado, não vou me poupar. Então demora, meu mano, let's go. Quero que se foda o que disser, tudo em pé. Vou manter a fé até do meu lado, vou correndo com a ralete. Vem aqui, tu quer, vagabundo quer, mas dinheiro quer, né? Quero ver dinheiro na responsa, essa é bingo da onça. Já quero que paga, vira a volta, mano. Então me alça a cara e convivência com o balão do que já foi da força. Fala pra caralho, tu se encosta, se encosta também, Zé. Vagabundo vê a porta e não vê o pé, mas não quer viver em pé. Chega, não sei até quem são, tô na contenção. Ba, ba, bala, 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 papo de cuzão. Quem cê quer provar? Já provei que sei bem. Te representei, lembro a caminhada, quando eu nem era ninguém, não. Palavra de conforto recebida, minha vida se resume no meu donjão. Vai, vai, espero que o seu ego não atrapalhe sua conduta, senão o vagabundo cai, como cai. Dependida onde eu sei, vem dessa pebre, talvez eu levante mais. Vem do raio e cai, sou cabra da peste, repito demais. Sou capaz de fazer essa multidão, aliada na missão, procedida na vida de um tempo atrás. Consenso é essência, eu penso em como acessa é essencial. Todos que entendem, não adianta acusar. O dom nasceu comigo, fácil não é não usar. Dizem por aí que é fácil fazer tudo que eu sei. E não fazem, e não sabem. Na fim você perde tempo, entende o conceito de sabedoria. Ganhar pelo dia, cansado de ver, de ouvir o ludidão. Fala de minoria, não vai ser covardia. Desplanar, dividir o mesmo até que se xingar. Nessa falta de ética, prática, excêntrica, elege, inveja usando a esquiva. Maqui é fita, não. Sei que poucos são bons, pelo troco sem com. Cada plano nem vão, sem querer ser só e é humano. Se aumenta na idade, amante da cidade, reduz BPM, Entra a longevidade, cientista do grave, quando quer sabe. Oh, minério. Dia de maldão. Eu vim, dominei os palcos, roda-pé, os mai com fio. Rodoviária, novo rio. Sou polista, me beijamos, eu tudo e tio. Eu não vejo uma arma, minha bréia sempre foi dólar, bil. Bora, filha, sábado de abril. Balada de abril, camarada meu já tá mil. É ver para mim, deixa febril. Eu tentei, não serviu. Uniforme é para garçor de navio. O salve é mortal, sabotagem. Que faz da rima um fuzil. Quinze anos depois, construindo mais pontes que engenheiro civil. E o esquerpo acendeu o pavio. Racionais, RZO, engajamento na luta é vantagem. Me deu liberdade de representar a cidade sem diversidade. Zona Norte pro mundo, então parte. Ah, o salve é que não falha na conduta, filha de uma puta. Veste, a garapuça vem da cara, quem me escuta, muda a tela. Quem te muda, que que foda, mudo, anda, mas não muda. Quem se planta, viva a terra, quem te canta, vê de almoço, pega, janta, maluqueiro. Canto, ajudo com a vontade dessa porra, nesse mundo. Ser melhor, mas a verdade é o que se prega, é diferente. Não dover, na vida louca, vida curta ou canapalha. Que de quarta vale para, que se bem, seguindo o mundo que defende. Vale mais seguir em frente, caminhando diferente, caminhando com a minha gente. Cara, cara, com bisdago, que pega a nossa mente da verdade. Ajuda daquilo que difere o nível, cara, é compatível, mano. Passa no canal, domingo, aquilo que se fala, de importante pra nação. Mas que se foda, fala o mesmo rápido, como quem bate o coração. Em cada passo, olha e vejo da bagagem calejada, meu comunicado, mano. É complicado, cada laço que mantém, vale o ouro, mas não vale o couro. Aqui se vence o bolo, põe na conta do mano, que engana o povo. Eu quero ver na cara, cara com o menor, ó. Tem muito veneno, pouca dó, ó. Falam da vitória, mas não falam da derrota, mano. Para, 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 rap, what? Consenso, essência, eu penso em como a cessa essencial. Todos que entenderam, não adianta acusar. O dom nasceu comigo, o passivo, mas não usa. Ah, não pensa que eu parei, não acabou, não acabou não. Deixa eu aproveitar que esse momento é ponjão. E tá tão bom, irmão, que eu falei, gordão, me estica mais um pouco na batida desse som. Vagabundão, vagabundo fica louco, eu tô loucão, sente a colisão. Vagabundão, vagabundo fica ativando pro meu rap, que te passa uma energia que virou meu ganha-pão. Dizem por aí que é fácil fazer tudo que eu sei. E não fazem. E não sabem. Não sabem. Não sabem. Falam da vitória, mas não falam da derrota, mano. Para, 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 rap, what? Porra, mano. Caralho. Caralho, borracha. Música boa da porra, viu? Ô, gente, antes de eu falar da música. Eu já vi uma paródia dessa música com o Whindersson Nunes. E o cara de comer lá com o Turner, é o Felipe Castanhari. Eu assisti a essa música, eu não sabia que era dessa daqui, que era paródia dessa daqui não. O Whindersson Nunes até que começa. Bastante preocupado com o meu pai. Ele tá até com aquele cabelinho esquisito, cara de dread, assim. Só que, gente, porra, vamos combinar, né? Vamos combinar que, na moral, isso aqui... Eles quiseram copiar, fizeram a paródia, beleza. Mas isso aqui tá foda, velho. Caralho, pessoal chorando aí. Não, como é que não pode estar escolhendo isso aí, meu Deus? Porque isso aqui é bom, velho. Porque a música é boa, cara. Porra. Batida do da hora, o cara cantando pra... Eu vou entrar na casa do Dona Flaneda, eu vou limpar a terra que tá na casa do Dona Flaneda... Eu não consigo falar isso nunca, velho. É no episódio de Pezinho Chirimoia. O Chaves fala... Eu vou entrar na casa do Dona Flaneda, eu vou limpar a terra que tá na casa do Dona Flaneda, eu vou entrar tudo para fora do Dona Flaneda... Dá-me congeta, 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 congeta... Na verdade! Gente, como é que o cara conseguiu dublar isso, velho? Eu acho que o Eminem deve ter se inspirado nisso, no Roberto Bolonhos fazendo essa fala. Eu queria ver como é que ela é em espanhol. Porque, porra, é muito difícil, cara. Eu não consigo ter essa velocidade pra falar. Enfim, eu poderia falar um monte de coisa aqui, começar a fazer o reato muito rápido, mas talvez eu vá bagunçar umas palavras, vou gaguejar e eu não vou conseguir fazer o que esses caras fazem. Mas, gente... Achei muito doido, mano. Muito doido. E a mensagem que passa também eu achei legal. Aquela dancinha dos três ali, eu achei que ficou meio, né? Fantasia no ar. Mas, enfim, quem sou eu pra falar, né? Eu achei doido que, assim... O cara falou ali uma coisa que eu achei interessante. Fala que é fácil, mas não faz. Fala que é tranquilo, mas não põe a mão na massa. Eu falei, porra, velho. Não, fantástico. Fantástico. Porque, assim... Quantas pessoas que não me criticam aqui no canal... Fazer react é fácil. Fazer o próprio conteúdo. Cara, você fica só assistindo vídeo sem reação, isso aí qualquer um faz. Ah, então, beleza, mano. Ganha cinco mil inscritos por mês aí, ó. Vai... Fala aqui de boa. Eu ganho em torno de cinco mil inscritos todo mês. Faça a mesma coisa e ganhe mesmo tanto. Te desafio. Primeiro, seja homem de aparecer. Porque ficar escondendo com perfilzinho falso... Só mostra quanto você é patético. Aí vem querer criticar. É igual assim, criticar os caras aqui. Esse cara faz uma música foda. Pega 151 milhões de visualizações. Quantidade de likes foi... Não é pro espaço. Quanto de dinheiro que esses caras ganharam foi pouco. Se tá ruim o que eles estão fazendo... Faça melhor. É fácil fazer? Faz melhor. Você critica as pessoas que fazem? Faz melhor. É muito fácil, velho. Você meter a cara na internet e ficar comentando merda. Ficar criticando os outros. Falando que é ruim e tal. Não sei o quê. Mas a pessoa não faz. É igual comentarista de futebol. Crítico de futebol. O cara critica o posicionamento técnico. A batida na bola. O cruzamento. O chute. O passe. A corrida. Arrancado. O domínio de bola. Você põe uma bola. Dente de leite no pé do cara. Primeiro que ele não vai ver que a barriga não deixa. Tem os caras que tem uma pança. Que beleza, ó Deus. Tá grato de quanto tempo? 18 meses. É filho de burro. É gestação de eleição. Elefante, né? Porque o cara parece um. E o cara não vai saber dar um chute. Talvez ele não saiba nem que formato que é a bola. Mas quer criticar o cara que tá lá no campo fazendo. Crítico. Todos nós somos. Senso crítico é uma coisa que eu defendo que a gente tem que ter. Só que cara, uma coisa tem que ser crítico. Outra coisa é falar mal o tempo todo. Você quer ficar falando mal de Deus e o mundo e achando que isso é certo. Sendo que cara, isso só te faz ser chato, frustrado, infeliz, insuportável, indesejado e acima de tudo. Desnecessário. Porque sinceramente o mundo tá a merda que tá também por causa disso. Por causa de pessoas que criticam, que acham defeito demais, mas não conseguem providenciar as qualidades. A gente vive num mundo de pessoas que todo mundo sabe tudo. Todo mundo é o que quiser ser. Se eu quiser ser um helicóptero de combate, um botijão de gás cromado, eu posso. Porque minha identidade de gênero é essa. Eu posso me identificar como um fusquinha rebaixado, um fusca azul rebaixado. Que ninguém pode falar lá se não é preconceito. E aí assim, ao mesmo tempo que a pessoa quer ser o que ela quiser ser, ela quer criticar aquilo que ela quiser criticar. Mas às vezes sem embasamento, sem argumento, sem o devido entendimento. E é o que os caras falam aqui, sinceramente, velho. Quando eu vejo uma música dessa, assim, mostra uma certa ostentação, pô, o cara, duas coisas que eu sonho. Andar de helicóptero e andar na BMW. De preferência dirigindo. Gente, eu nunca andei numa BMW. Uma caixa maravilhosa, qual que é? Acho que é a M250 ou a C250. C250 você vê mais tranquilinha. Acho que é a M250 ou M280, não sei. Nossa, eu vi uma uma vez e eu fiquei assim, ó. Eu babei. Nossa, é maravilhosa. Os caras saem do helicóptero e entram na BMW. Vai estar no iate. Ah, ostentação. Isso é futilidade? Cara, não. Você sabe a história de vida da pessoa? É igual o cara falou, ele só fala das qualidades das vitórias. Não, velho. Tem que falar das derrotas. Você tem que entender que, assim, pra uma pessoa chegar onde ela chegou, ela tomou muita porrada. Vamos pegar aqui um lutador foda. Aquele cara lá, aquele irlandês que anda assim, no UFC, que desafiou o Zé Aldo lá, o Conor McGregor. É um lutador foda. Eu ia falar o Anderson Silva, mas ele já passou a época dele, né? Conor McGregor. O único que vem na minha cabeça é porque eu não sou muito chegado no UFC. Eu não gosto de ver dois homens de sunguinha se espancando dentro do octógono. Pessoal de que eu acho luta. Já pratiquei Muay Thai e eu acho muito da hora. Você acha que ele já nasceu aquele lutador foda, né? Você acha que ele já nasceu pronto pra poder andar engraçado daquele jeito e provocar os adversários? Gente, ele deve ter apanhado muito. Ele deve ter sentido muita dor. E isso quase ninguém vê. É muito fácil você criticar a pessoa e falar Pô, nossa senhora, olha lá. Subiu na vida e ficou arrogante, ficou metido. Mas porra, você sabe o que a pessoa passou? Eu não condeno, gente, assim, velho. Na moral, porque é o seguinte. Eu, por exemplo, eu. Vocês, galera que a maioria gosta do conteúdo, acompanha o canal. O dia que eu xinguei pra caralho aqui, muita gente foi lá no Instagram, comentou aqui também, dando a moral, achei muito top isso. Obrigado. E assim, eu sou a pessoa, gente, na boa, que não é de ter dezenas de amigos. Eu não sou um cara com 50 contatos de amigos aqui que se eu ligar pra qualquer um, vão sair pra uma bebedeira, pra gandaia, vão fazer uma festa, os caras vão na hora. Não. Amigos, amigos, amigos mesmo. Eu vou contar que eu devo ter uns... Deixa eu ver. Um, dois, um, estourando três. Assim, o terceiro eu tenho que ver aqui quem que é, porque já passou na minha vida já. Eu não sou uma pessoa de cultivar grandes amizades ou grandes círculos de pessoas. Eu sou uma pessoa bastante, assim, quieta, sabe? E esse 2020 me fez ficar mais quieto ainda. Não retraído, não. Mas reservado. Porque eu descobri que, assim, confiar no ser humano é perigoso. Porque você não sabe que ser humano você está confiando. Porque cada um de nós é um. E ao mesmo tempo que você acha que você pode confidencializar uma coisa pra pessoa, você está totalmente enganado. E aí fica difícil você saber quem que vai ser realmente uma pessoa legal. E, assim, eu vou crescer na vida? Eu vou ser rico? Eu vou ser famoso, bem-sucedido? Gente, eu, sinceramente, não sei. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu não falar daqui a tantos anos eu estar em tal lugar, fazendo não sei o quê, tomando não sei quem, com não sei das quantas e não sei onde está. Não. Eu já quebrei a cara várias vezes e cansei. Ah, e vamos supor que eu cresço na vida e eu não quero aceitar qualquer um no meu círculo de convivência porque eu não sou obrigado. O que as pessoas vão falar? Nossa, ficou arrogante. Ficou metido. Despreza todo mundo. E aí eu vou ser taxado de o cara mais ordinário do mundo porque eu não fico arreganhando pra todo mundo, né? Ou que eu fico aceitando qualquer pessoa na minha vida como se eu fosse a amada Tereza. Gente, entenda uma coisa. Você apanha muito na sua vida pra querer deixar que qualquer pessoa entre nela com a possibilidade de estragar. E o filme que eu deixo a sugestão aqui, por favor, comente se você assistiu A Casa. Assisti ele ontem na Netflix. Gente, acho que é o melhor filme que eu vi esse ano. Sensacional. Sensacional. Chama A Casa. É um filme que, assim, recomendo a todos vocês que assistam, se você ainda achar que vai ser todo mundo pra você é bom. Assista este filme e se você ainda mantiver o seu ponto de vista, parabéns. Durma com o olho aberto e o outro fechado. Porque você é uma pessoa muito confiante de si mesmo. Parabéns. Porque eu não tenho essa capacidade. Assista este filme, gente. A Casa. É um filme... Ele deve ser, sei lá, espanhol, gente. Eu sei que o personagem principal chama Javier. Nossa, velho. Nossa, mano. É muito bom, cara. O ator é o pintor de rodar... O mergulhador de aquário. Ele deve ter um metro e meio de altura. Mas puta que pariu. O cara interpreta bem num tanto. E casa com isso aqui que eu falei. Não sei porquê que eu falo assim. Puta merda. Define. Só não vai ganhar o Oscar porque aquela premiação de merda é mais mercadológica do que meritocrática. Por assim dizer. Beleza? Então aí, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. Eu dispersei mesmo porque é assim que eu faço meus reacts. Se você não gosta, já sabe, né? Goodbye. Não estou te pedindo para ficar aqui. Agora, se você gosta, continue. Beleza? Então aí, gente. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Olhe o link na descrição se te interessa, se você precisa. E até a próxima. Tchau, gente. Fui.